O incêndio matou 10 jovens e deixou 3 feridos no centro de treinamento no Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas eram da categoria de base do clube. Vamos ver na reportagem agora, exclusiva, a gente fez agora no Jornal Nacional. O fogo começou às 5h07 da manhã. As câmeras de segurança do treino, sem treinamento do T do Flamengo, mostram um atleta na porta do alojamento de madrugada. Sem entender direito o que estava acontecendo. Logo em seguida, aparece um outro jogador. O primeiro sai do alojamento e o segundo sai e entra novamente. Neste momento já é possível fogo no local. Depois, alguns jovens saem do apartamento tentando proteger o fogo. O fogo e a fumaça aumentam. Dois rapazes saem correndo. Algumas pessoas chegam para ajudar. E há uma explosão. Nesta imagem, o atleta de camisa preta escapa. E há uma nova explosão. Logo em seguida, uma fumaça mais forte toma conta do local. Logo, tudo já está bastante forte. Uma esposa, uma pessoa ainda tenta pegar um extintor. Dez pessoas estavam no alojamento dentro do incêndio. Os vizinhos acordaram aos prantos, aos primeiros glúteos. Aí, gritando. Sai daí, rapaz. Sai daí, não. Tem que quebrar a janela. O fogo se alastrou rapidamente. A cada segundo as chamas ficavam mais altas. Deu para ouvir o que parece ser uma queda de uma estrutura ou uma explosão de vidro. O incêndio atingiu o alojamento. Onde vivem os apartamentos. Onde vivem os adolescentes. O mesário de áudio Samuel Babosa, sobrevivente, contou ainda em choque. Como todos foram surpreendidos pelo fogo. É de assim. Samuel Babosa falando pelo telefone. Bolívia, Bolívia, você que me afou, Bolívia. Vem, Bolívia, Bolívia. Aí eu saí correndo, né? Já corre o moleque. Vem, corre. Aí eu corri lá pra fora, lá. Onde tem o Bolívia do lado dele. Cara, só que eu não sei, cara. Eu espero que o Bolívia seja feio. Eu queria que eu vejo a ambulância, cara. Mais tarde, Samuel gravou um vídeo. Samuel não conseguiu, porque... Vamos ouvir. A quantidade de fogo era... A quantidade de fogo era muita. E aconteceu que... Acortado pegou fogo, daí foi gerando uma coisa. Enquanto ele se sentou desacondicionado, pegando tudo. E foi muito rápido, muito rápido. Não deu pra conseguir chamar quase ninguém. Eu consegui falar com ele, ele falou pra mim que tava bem. O incêndio foi num anólogo mais pequeno em que ele fica. Aí foi quando eu consegui falar com ele, ele tá chorando muito, entendeu? Não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu. Ele falou pra mim que quando começou o incêndio, ele conseguiu correr. Com uma fumaça, aí conseguiu... Neste outro vídeo, os vizinhos reclamam da demora dos bombeiros. Olha, os vizinhos reclamando. Uma vizinha. Os bombeiros foram acionados às 5h14 da manhã. Segundo o governo do CEDEA, chegaram 24 minutos depois. As chamas foram controladas às 6h30 da manhã. Socorro chegou, se deparou com as três vítimas, atendeu as três vítimas. E, infelizmente, durante o combate a incêndio e após o combate a incêndio, apurou e chegou a esse número de 10 horas. O alojamento, os atletas dormiam, eram feitos de uma estrutura de contêiner. Uma ao lado do outro. Por dentro, as parentes, metal, tinha um revestimento. Não se sabe ainda, em cada quatro, haviam dois ou três beliches. Havia também ar-condicionado e janela. Quando o dia amanheceu, foi possível ver a dimensão da tragédia. Dez mortos, três feridos. Olha a imagem, a imagem impressionante, a quantidade enorme de referro retorcida. A intensidade do fogo foi tão grande que o teto ficou ao lado, ficou torço. Não sobrou parede, divisório, não sobrou absolutamente nada. Alguém que não quis se identificar, deve gravar na entrevista. Bem perto do dormitório, estava o sistema de gás do prédio, que não foi atingido. A área destruída, o alojamento destruído pelo fogo, que passou recentemente por uma grande reforma, os bombeiros, os atletas já teriam saído na semana que vem. A tragédia poderia ter sido ainda maior. Muitos atletas não estavam aqui. É que o treino de hoje já havia sido cancelado por causa de uma outra tragédia, a tempestade no Rio. Os jogadores que têm família na cidade foram, então, dormir em casa. Bom, três sobreviveram e foram levados para o hospital. Cauã Emanuel, Jona Ventura e Francisco Diogo. Os dez jogadores que morreram no alojamento foram identificados. Átila Paixão, de 14 anos, Arthur Vinícius de Barros, Bernardo Pizeto, de 14 anos, Cristian Eze Mérito, 15, Jorge Eduardo, de 15 anos, Pado Henrique da Silva Mata, de 14 anos, Vitor Isaías, de 15 anos, Samuel Thomas Rosa, de 15 anos, Gédson Santos, Henrique Alma de Souza, de 16 anos. Eram apenas meninos que a música de um sonho restaram 10 mortos e 16 sobreviventes marcados para sempre por uma dor profunda. Esse é o Caíque Soares, sobrevivente. Bom, é isso aí. atvdopovo.com, a gente se encontra aqui. Atvdopovo.com.br Atvdopovo.com.br